Essa meditação guiada foi criada com o intuito de auxiliar no processo de rememoração de quem você realmente é, um ser de luz e amor, a consciência de que você é um com Deus. A meditação tem efeito cumulativo, ou seja, quanto mais vezes você fizer, melhores serão os resultados. O ideal é fazer a meditação usando fones de ouvido. Você sentirá os resultados imediatamente. O melhor horário para fazer a meditação é imediatamente após acordar ou minutos antes de adormecer. No entanto, de qualquer maneira você terá grandes impactos positivos em sua realidade. Todas as sugestões são positivas e benevolentes. Ter a consciência de que você é puro amor facilita no processo de deixar a centelha divina agir e, consequentemente, auxilia na expansão da consciência coletiva. É muito importante que todas as sugestões da meditação sejam seguidas, a fim de atingir o objetivo da mesma com maior eficácia. Encontre uma posição confortável, deitado ou sentado, de olhos abertos. Inspire profundamente agora. Segure o ar e solte. Permita que as tensões comecem a sair do seu corpo. Mais uma vez, inspire profundamente. Segure. E solte. Permita que os seus olhos fechem agora. Comece a relaxar todas as partes do seu corpo. Muito bem. Agora, eu quero que você coloque a sua atenção nos seus olhos. Imagine que os seus olhos estão muito relaxados. Imagine os seus olhos tão relaxados ao ponto deles não funcionarem mais. Quando você tiver certeza de que os seus olhos estão tão relaxados que não abrirão, faça o teste e tente abrir. Note que eles não vão abrir. Muito bem. Pode parar de testar. Agora, eu quero que você leve esse relaxamento dos seus olhos para o topo da sua cabeça. E distribua esse relaxamento por todo o seu corpo. Como um manto de relaxamento. Relaxando profundamente cada parte do seu corpo. Muito bem. A partir de agora, todas as sensações que você tiver. Todos os sons que você ouvir. Vão te auxiliar a aprofundar ainda mais esse seu agradável estado de relaxamento. Caso ocorra alguma situação de emergência durante essa meditação. Automaticamente você vai emergir do transe e o seu subconsciente vai tratar com sucesso qualquer situação que apareça. Daqui a pouco, eu vou pedir para você abrir e fechar os olhos. Quando você abrir os olhos, não foque em nada. Quando eu pedir, simplesmente abra os olhos. E quando você fechar os olhos, permita-se atingir um estado de relaxamento ainda mais profundo. Então, abra os olhos. Feche os olhos e permita-se relaxar profundamente. Muito bem. Daqui a pouco, eu vou pedir mais uma vez para você abrir e fechar os seus olhos. Mas dessa vez, eu quero que você realmente relaxe o máximo que você puder. Então, abra os olhos, feche os olhos e permita-se atingir um estado de relaxamento mais e mais profundo. Muito bem. Daqui a pouco, eu vou pedir para você abrir e fechar os olhos uma última vez. Mas dessa vez, eu quero que você realmente se deixe ir completamente. Permita-se ficar com o corpo completamente relaxado, solto, mole. Então, abra os olhos, feche os olhos e permita-se ir mais e mais profundo. É uma sensação muito agradável e você relaxa cada vez mais. Quanto mais fundo você vai nesse relaxamento, melhor você se sente. Quanto melhor você se sente, mais fundo você vai nesse relaxamento. Muito bem. Agora, eu quero que você coloque a sua atenção no seu braço direito. Eu quero que você imagine ele ficando completamente relaxado, completamente solto, mole, como se fosse um pano molhado. Se eu fosse até aí e levantasse o seu braço, ele estaria completamente solto, mole, pesado. Muito bem. Agora, eu quero que você siga esse relaxamento do seu braço e distribua-o por todo o seu corpo. Muito bem. Você se sente muito bem com esse relaxamento. O som da minha voz auxilia você a relaxar ainda mais. Todos os sons ao seu redor, eles vão para a distância e você se foca apenas no som da minha voz. Muito bem. Você está com todo o relaxamento do corpo que nós precisamos. Agora, chegou a hora de limparmos a sua mente. Imagine à sua frente agora uma grande tela azul de cinema. Imagine o seu nome escrito bem no meio dessa tela. Bem grande. Agora, eu quero que você imagine o seu nome ficando mais distante na tela. Indo mais e mais distante. O seu nome ficando tão distante ao ponto dele quase desaparecer nessa tela azul. Permita que ele voe para longe, quase imperceptível agora. Agora, ele sumiu. Apenas a tela azul está na sua frente agora. Muito bem. Daqui a pouco, eu vou fazer uma contagem de 10 até 1. E na minha contagem, eu quero que você permita que o seu subconsciente te leve para um nível de relaxamento bem profundo. Ele sabe exatamente o nível máximo de relaxamento. Apenas permita que ele te guie para esse estado tão profundo de relaxamento. Muito bem. É muito fácil de fazer isso. Apenas permita-se relaxar mais e mais. Número 10. Permita que ele comece a te levar para um estado mais e mais profundo de relaxamento. 9. 8. Indo mais e mais fundo. 7. 8. 6. Indo mais e mais fundo. 5. Cada vez mais e mais profundo. 4. Já passamos da metade. Mais e mais fundo. 3. Relaxando mais e mais. 2. 1. Você está completamente relaxado. Você se sente muito bem com esse relaxamento. Você se percebe num nível de relaxamento muito profundo e agradável. E o seu subconsciente começa a perceber que você vai se sentir muito mais seguro e protegido se você se lembrar que você é um ser de amor, um ser de luz. E ele se dá conta de que você se sentirá muito mais feliz se você gravar essas sugestões a seguir. E você grava profundamente todas as afirmações a seguir. Eu e o Criador somos um. Um somos nós. Amo a minha vida e vivo com amor. Faço todas as atividades com alegria e amor. Quando eu sorrio para a vida, a vida sorri para mim. Por isso, faço todas as atividades com alegria e com amor. Eu sou puro amor. Deus está em mim. Eu ajo de acordo com a vontade divina. Eu estou alinhado com a minha centelha divina. Eu ajo com base nas minhas inspirações. Eu vivo com amor e alegria. Deus age através de mim. Eu perdoo facilmente. Tudo vem a mim com extrema facilidade. A vida é extraordinária e eu sempre escolho viver com alegria e gratidão. Eu vejo o amor em tudo. Eu sou a expressão do amor. Eu sei da existência do meu ego. Meu ego trabalha junto comigo. Eu sou grato pela existência do meu ego, pois é ele quem me permite experienciar a individualidade. Eu e meu ego trabalhamos juntos, mas é minha centelha divina, quem direciona tudo. Eu sou puro amor. Eu acolho com amor todas as situações. Tudo é experiência. Me lembrei que sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou amor. Eu sou a fonte. A fonte está em mim. Eu estou no controle de meu ego. Eu ajo com alegria. Todas as minhas ações têm como base o bem maior. Tudo é amor. As pessoas estão se lembrando de quem são. Eu vejo o mundo através das lentes do amor. Eu estou aqui para amar. Sei que nada é permanente. Eu bendigo a tudo e a todos. Eu aceito a minha situação atual com amor. Eu ajo com base no amor. Eu perdoo e liberto a todos. Sempre que posso, eu ajudo as pessoas a se lembrarem quem são. Eu estou presente e consciente. Eu estou alinhado com o meu propósito de amor. Eu desempenho o meu papel no mundo. Eu posso. Eu mereço. Eu sou digno. Eu sou muito mais do que as minhas emoções. Eu sou muito mais do que a minha mente. Eu sou puro amor incondicional. Eu lido com as pessoas com amor e compaixão. Eu compreendo o nível de consciência de cada um. Eu apenas observo a minha realidade. Eu respeito a escolha das outras pessoas. Eu entendo que as pessoas fazem o melhor que elas podem de acordo com o nível de consciência delas. Eu coloco a minha energia naquilo que é importante para mim. Eu faço o que me faz feliz. Eu ajo com base no amor. O amor é a verdade. Eu respeito. Todos somos um. Eu sou grato pela vida. Eu sou grato pela oportunidade de me lembrar quem realmente sou. Sou um instrumento do todo. Eu vejo o amor em tudo. Eu sou luz e amor. Eu me amo. Eu cuido de mim mesmo. Eu permaneço em meu eixo de amor e compaixão. Eu sou um instrumento do todo. Eu quero ver todas as pessoas evoluindo e expandindo a consciência. Eu amo aprender cada vez mais. Eu respeito as escolhas dos outros. Eu me comunico com o universo. Eu estou sintonizado no amor. Eu percebo todos os sinais que o universo manda para mim. Eu compreendo e respeito o nível evolutivo de cada um. Eu entendo que o exterior é um reflexo do meu interior. Por isso, se eu quero mudar alguma coisa, eu mudo em mim. Eu dou fim à identificação com a minha mente. Eu sou um observador. Eu sou amor. Sei que todas as pessoas têm uma centelha divina e são amor também, assim como eu. Todos somos um. Somos todos um. Eu vivo de acordo com a minha verdade. Eu agradeço pela vida. Eu respeito a verdade dos outros. Eu agradeço por tudo o que acontece em minha vida. Entendo que tudo são experiências. Eu fico mais feliz a cada dia que passa. Eu amo a vida. Eu sou a compreensão. Eu ajo com base no amor. Eu sou o mais puro e verdadeiro amor. O amor é a verdade. Eu espalho meu amor por onde passo. Eu amo incondicionalmente. Eu vejo apenas as qualidades das pessoas. As pessoas são amor. Tudo é amor. Apenas o amor existe. As pessoas estão se lembrando quem são. Eu vivo o aqui, agora. Eu estou consciente de meu ego. Minha centelha divina dirige a minha vida. Eu sou um instrumento do todo. Eu ajo com base no amor. Eu escolho o amor. Eu sou o amor. O amor flui por mim e por meu corpo. Eu sou uma manifestação do amor. Todas as pessoas são amor. Eu exalto as qualidades das pessoas. Eu faço elogios. Eu ilumino o dia das pessoas. Eu espalho amor ao mundo. Viva o amor. Somos todos um. Eu respeito aqueles que se esqueceram quem são. Eu mostro que sempre é possível agir com base no amor. Eu sorrio para a vida. Eu me amo. Eu me aceito. Eu sou o que sou. Eu sou o amor. Eu e Deus somos um. Um somos nós. Somos todos um. Somos todos amor. O amor é a verdade. Eu me sintonizo com as inspirações de minha centelha divina. Eu ajo de acordo com as minhas inspirações. Eu ajo com alegria. Eu estou sintonizado para receber as inspirações de minha centelha divina. Eu ajo com base nas minhas inspirações. Eu sei que somente o amor tem poder. O amor é a única coisa que existe. Eu permito que minha centelha divina haja através de mim. As minhas mãos são as mãos de Deus. Eu penso o que Deus pensa. Meu ego existe para possibilitar a individualização. Minha centelha divina direciona a minha vida sem as interferências de meu ego. Eu sou um instrumento do amor. Eu penso o amor. Eu sou o amor. Eu sou luz. Eu me respeito. Eu me amo. Eu e o Criador somos um. Um somos nós. Amo a minha vida e vivo com amor. Faço todas as atividades com alegria e amor. Quando eu sorrio para a vida, a vida sorri para mim. Por isso, faço todas as atividades com alegria e com amor. Eu sou o puro amor. Deus está em mim. Eu ajo de acordo com a vontade divina. Eu estou alinhado com a minha centelha divina. Eu ajo com base nas minhas inspirações. Eu vivo com amor e alegria. Deus age através de mim. Eu perdoo facilmente. Tudo vem a mim com extrema facilidade. A vida é extraordinária e eu sempre escolho viver com alegria e gratidão. Eu vejo o amor em tudo. Eu sou a expressão do amor. Eu sei da existência do meu ego. Meu ego trabalha junto comigo. Eu sou grato pela existência do meu ego, pois é ele quem me permite experienciar a individualidade. Eu e meu ego trabalhamos juntos, mas é minha centelha divina quem direciona tudo. Eu sou o puro amor. Eu acolho com amor todas as situações. Tudo é experiência. Me lembrei que sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou amor. Eu sou a fonte. A fonte está em mim. Eu estou no controle de meu ego. Eu ajo com alegria. Todas as minhas ações têm como base o bem maior. Tudo é amor. As pessoas estão se lembrando de quem são. Eu vejo o mundo através das lentes do amor. Eu estou aqui para amar. Sei que nada é permanente. Eu bendigo a tudo e a todos. Eu aceito a minha situação atual com amor. Eu ajo com base no amor. Eu perdoo e liberto a todos. Sempre que posso, eu ajudo as pessoas a se lembrarem quem são. Eu estou presente e consciente. Eu estou alinhado com o meu propósito de amor. Eu desempenho o meu papel no mundo. Eu posso. Eu mereço. Eu sou digno. Eu sou muito mais do que as minhas emoções. Eu sou muito mais do que a minha mente. Eu sou puro amor incondicional. Eu lido com as pessoas com amor e compaixão. Eu compreendo o nível de consciência de cada um. Eu apenas observo a minha realidade. Eu respeito a escolha das outras pessoas. Eu entendo que as pessoas fazem o melhor que elas podem de acordo com o nível de consciência delas. Eu coloco a minha energia naquilo que é importante para mim. Eu faço o que me faz feliz. Eu ajo com base no amor. O amor é a verdade. Eu respeito. Todos somos um. Eu sou grato pela vida. Eu sou grato pela oportunidade de me lembrar quem realmente sou. Sou um instrumento do todo. Eu vejo o amor em tudo. Eu sou luz e amor. Eu me amo. Eu cuido de mim mesmo. Eu permaneço em meu eixo de amor e compaixão. Eu sou um instrumento do todo. Eu quero ver todas as pessoas evoluindo e expandindo a consciência. Eu amo aprender cada vez mais. Eu respeito as escolhas dos outros. Eu me comunico com o universo. Eu estou sintonizado no amor. Eu percebo todos os sinais que o universo manda para mim. Eu compreendo e respeito o nível evolutivo de cada um. Eu entendo que o exterior é um reflexo do meu interior. Por isso, se eu quero mudar alguma coisa, eu mudo em mim. Eu dou fim à identificação com a minha mente. Eu sou um observador. Eu sou o amor. Sei que todas as pessoas têm uma centelha divina e são amor também, assim como eu. Todos somos um. Somos todos um. Eu vivo de acordo com a minha verdade. Eu agradeço pela vida. Eu respeito a verdade dos outros. Eu agradeço por tudo o que acontece em minha vida. Entendo que tudo são experiências. Eu fico mais feliz a cada dia que passa. Eu amo a vida. Eu sou a compreensão. Eu ajo com base no amor. Eu sou o mais puro e verdadeiro amor. O amor é a verdade. Eu espalho meu amor por onde passo. Eu amo incondicionalmente. Eu vejo apenas as qualidades das pessoas. As pessoas são amor. Tudo é amor. Apenas o amor existe. As pessoas estão se lembrando quem são. Eu vivo o aqui, agora. Eu estou consciente de meu ego. Minha centelha divina dirige a minha vida. Eu sou um instrumento do todo. Eu ajo com base no amor. Eu escolho o amor. Eu sou o amor. O amor flui por mim e por meu corpo. Eu sou uma manifestação do amor. Todas as pessoas são o amor. Eu exalto as qualidades das pessoas. Eu faço elogios. Eu ilumino o dia das pessoas. Eu espalho amor ao mundo. Viva o amor. Somos todos um. Eu respeito aqueles que se esqueceram quem são. Eu mostro que sempre é possível agir com base no amor. Eu sorrio para a vida. Eu me amo. Eu me aceito. Eu sou o que sou. Eu sou o amor. Eu e Deus somos um. Um somos nós. Somos todos um. Somos todos amor. O amor é a verdade. Eu me sintonizo com as inspirações de minha centelha divina. Eu ajo de acordo com as minhas inspirações. Eu ajo com alegria. Eu estou sintonizado para receber as inspirações de minha centelha divina. Eu ajo com base nas minhas inspirações. Eu sei que somente o amor tem poder. O amor é a única coisa que existe. Eu permito que minha centelha divina haja através de mim. As minhas mãos são as mãos de Deus. Eu penso o que Deus pensa. Meu ego existe para possibilitar a individualização. Minha centelha divina direciona a minha vida sem as interferências de meu ego. Eu sou um instrumento do amor. Eu penso o amor. Eu sou o amor. Eu sou luz. Eu me respeito. Eu me amo. Eu e o Criador somos um. Um somos nós. Amo a minha vida e vivo com amor. Faço todas as atividades com alegria e amor. Quando eu sorrio para a vida, a vida sorri para mim. Por isso, faço todas as atividades com alegria e com amor. Eu sou o puro amor. Deus está em mim. Eu ajo de acordo com a vontade divina. Eu estou alinhado com a minha centelha divina. Eu ajo com base nas minhas inspirações. Eu vivo com amor e alegria. Deus age através de mim. Eu perdoo facilmente. Tudo vem a mim com extrema facilidade. A vida é extraordinária e eu sempre escolho viver com alegria e gratidão. Eu vejo o amor em tudo. Eu sou a expressão do amor. Eu sei da existência do meu ego. Meu ego trabalha junto comigo. Eu sou grato pela existência do meu ego, pois é ele quem me permite experienciar a individualidade. Eu e meu ego trabalhamos juntos, mas é minha centelha divina quem direciona tudo. Eu sou o puro amor. Eu acolho com amor todas as situações. Tudo é experiência. Me lembrei que sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou amor. Eu sou a fonte. A fonte está em mim. Eu estou no controle de meu ego. Eu ajo com alegria. Todas as minhas ações têm como base o bem maior. Tudo é amor. As pessoas estão se lembrando de quem são. Eu vejo o mundo através das lentes do amor. Eu estou aqui para amar. Sei que nada é permanente. Eu bendigo a tudo e a todos. Eu aceito a minha situação atual com amor. Eu ajo com base no amor. Eu perdoo e liberto a todos. Sempre que posso, eu ajudo as pessoas a se lembrarem quem são. Eu estou presente e consciente. Eu estou alinhado com o meu propósito de amor. Eu desempenho o meu papel no mundo. Eu posso. Eu mereço. Eu sou digno. Eu sou muito mais do que as minhas emoções. Eu sou muito mais do que a minha mente. Eu sou puro amor incondicional. Eu lido com as pessoas com amor e compaixão. Eu compreendo o nível de consciência de cada um. Eu apenas observo a minha realidade. Eu respeito a escolha das outras pessoas. Eu entendo que as pessoas fazem o melhor que elas podem de acordo com o nível de consciência delas. Eu coloco a minha energia naquilo que é importante para mim. Eu faço o que me faz feliz. Eu ajo com base no amor. O amor é a verdade. Eu respeito. Todos somos um. Eu sou grato pela vida. Eu sou grato pela oportunidade de me lembrar quem realmente sou. Sou um instrumento do todo. Eu vejo o amor em tudo. Eu sou luz e amor. Eu me amo. Eu cuido de mim mesmo. Eu permaneço em meu eixo de amor e compaixão. Eu sou um instrumento do todo. Eu quero ver todas as pessoas evoluindo e expandindo a consciência. Eu amo aprender cada vez mais. Eu respeito as escolhas dos outros. Eu me comunico com o universo. Eu estou sintonizado no amor. Eu percebo todos os sinais que o universo manda para mim. Eu compreendo e respeito o nível evolutivo de cada um. Eu entendo que o exterior é um reflexo do meu interior. Por isso, se eu quero mudar alguma coisa, eu mudo em mim. Eu dou fim à identificação com a minha mente. Eu sou um observador. Eu sou o amor. Sei que todas as pessoas têm uma centelha divina e são amor também, assim como eu. Todos somos um. Somos todos um. Eu vivo de acordo com a minha verdade. Eu agradeço pela vida. Eu respeito a verdade dos outros. Eu agradeço por tudo o que acontece em minha vida. Entendo que tudo são experiências. Eu fico mais feliz a cada dia que passa. Eu amo a vida. Eu sou a compreensão. Eu ajo com base no amor. Eu sou o mais puro e verdadeiro amor. O amor é a verdade. Eu espalho meu amor por onde passo. Eu amo incondicionalmente. Eu vejo apenas as qualidades das pessoas. As pessoas são amor. Tudo é amor. Apenas o amor existe. As pessoas estão se lembrando quem são. Eu vivo o aqui, agora. Eu estou consciente de meu ego. Minha centelha divina dirige a minha vida. Eu sou um instrumento do todo. Eu ajo com base no amor. Eu escolho o amor. Eu sou o amor. O amor flui por mim e por meu corpo. Eu sou uma manifestação do amor. Todas as pessoas são amor. Eu exalto as qualidades das pessoas. Eu faço elogios. Eu ilumino o dia das pessoas. Eu espalho amor ao mundo. Viva o amor. Somos todos um. Eu respeito aqueles que se esqueceram quem são. Eu mostro que sempre é possível agir com base no amor. Eu sorrio para a vida. Eu me amo. Eu me aceito. Eu sou o que sou. Eu sou o amor. Eu e Deus somos um. Um somos nós. Somos todos um. Somos todos amor. O amor é a verdade. Eu me sintonizo com as inspirações de minha centelha divina. Eu ajo de acordo com as minhas inspirações. Eu ajo com alegria. Eu estou sintonizado para receber as inspirações de minha centelha divina. Eu ajo com base nas minhas inspirações. Eu sei que somente o amor tem poder. O amor é a única coisa que existe. Eu permito que minha centelha divina aja através de mim. As minhas mãos são as mãos de Deus. Eu penso o que Deus pensa. Meu ego existe para possibilitar a individualização. Minha centelha divina direciona a minha vida sem as interferências de meu ego. Eu sou um instrumento do amor. Cada vez que você escuta esse áudio, você atinge um estado de relaxamento ainda mais profundo e com mais facilidade, pois agora você sabe o caminho para atingi-lo. Caso você esteja escutando esse áudio no seu horário normal de dormir, o seu subconsciente vai ignorar e descartar todas as sugestões seguintes, e você vai ter um sono profundo e reparador. Caso você não esteja escutando esse áudio no horário normal de dormir, o seu subconsciente me escutará contar de 1 até 5. E no 5, você emergirá do transe se sentindo muito bem e revigorado, energizado e pronto para continuar com as suas atividades normais, com muito sucesso e alegria. Número 1, sentindo-se muito bem e confortável, emergindo desse maravilhoso transe. Número 2, sentindo-se energizado e pronto para continuar as atividades normais. Número 3, sentindo-se muito bem e feliz. Número 4, começando a mexer as mãos, os pés. Número 5, olhos abertos, sentindo-se incrivelmente bem, espreguiçando, sentindo-se completamente energizado e disposto. Número 5, olhos abertos, sentindo-se muito bem e feliz. Número 5, olhos abertos, sentindo-se muito bem e feliz. Amém. Amém.